Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas, continuando as missões da história. Depois de sermos apresentados a Catalina e termos roubado uma coletadeira e feito carne moída, vamos aqui pra outra localização, vamos voltar lá na Catalina, só que ela tá longe pra caramba. Tá lá perto de Los Santos, mas vamos pra lá. É só deixar o CD um pouquinho parado que ele fica cantando, as músicas que ele escuta na rádio, mas é incrível que pareça que ele não escuta no lado. Então vamos pra lá, vou pular a viagem. Chegando aqui na casa da Catalina, já escureceu, é por isso que eu vou tá salvando o jogo. Aproveitar que tem um disquete aqui, vou salvar o jogo pra passar o tempo. Agora sim, amanhecendo o dia, eu vou me encontrar com a Catalina. Ei, Catalina, baby! É eu, Carl Johnson! Ei, baby, eu me desculpe, nós nos desculpemos na perna. Eu tive um tempo difícil, baby! Você sabe, talvez eu estava um pouco horrível, por favor, me desculpe. Vamos, baby! Abre a porta. É ela aqui? Eu não vejo nada. Vamos, baby! Não se fizesse, baby, por favor! Não se fizesse, não se fizesse, não se fizesse, Carl Johnson. Não se fizesse, cara! Cê, cara! Agora, onde está essa malha? Aqui, cabrón! Quem é essa malha agora, hein? Ah, baby, baby! Eu... eu estou desculpe, baby! O que foi isso? Você está certo. Por favor, me desculpe, baby! Por favor, não me desculpe, por favor! Você acha que você está desculpe, hein? Como você vai provar que você está desculpe? Ah, ah, come on, now, baby! Come on! Eu vou jogar com você tão ruim, baby! Continua falando! Sim, sim, e eu vou levar você para roubar bancos e tudo mais nada. Ah! E, você sabe, eu vou deixar você matar alguém que você quiser matar! Ah, hum! Eu vou te dar certo, baby! Cê, só... Vamos, por favor, não me desculpe! Eu... Eu acho que eu amo você! Ah, cê, isso... Cê, isso é ótimo! Ah, cê, isso é ótimo! Ah, cê, isso é ótimo! Cê, tudo isso... Ah, cê, você quer ir roubar alguma coisa, baby? Ah, hum! Ah, hum! Ah, hum! Ah, o que temos mais? Ah, tu estúpido? Você já esquece? A banca em Palomino Creek, a banca em Palomino Creek, a banca em Blueberry, ou a banca em Montgomery, Ok, mas nessa hora, nós vamos fazer um real tranquilo, não é uma coisa louca de psico, baby! Fica para você, Sofoy! Hoje, eu sinto que me matar todos os homens que eu conheço! Ah, baby! Não se preocupe, eu faço uma excepção para alguns dos homens na minha vida. Agora, caminhe rápido! Vamos lá, então tem mais três lugares para a gente roubar, que são mais três missões, eu vou no que está mais perto, e o que está mais perto ali, aqui, no caso, é a loja de bebidas, de Blueberry. Esse lugar vai ser uma camisa no parque. Você quer dizer, como o último lugar? Quem são esses coelho? Eu vou atrás dos caipiras, né? A gente foi roubar a loja ali, mas ela já tinha sido roubada, então a gente vai atrás dos ladrões que roubaram a loja. Vamos atrás deles, então. São três. Quadriciclo não é uma coisa muito fácil de se guiar. Vou chegar perto, vou deixar que a Catalina atira. Vou ajudar aqui, senão não vai. Algum já foi. Ah, já peguei a maleta. Nem preciso descer. Relaxa, minha querida. Vou deixar eles fugir, não, mano. Apesar deles estarem bem rápidos, né? Mentira! Olha o tanto de tiro que eu dei no cara, mano. Não acertou. O cara tanqueou tudo de tiro. Mentira! Olha lá, mano. Descarreguei a arma nele. Olha lá. O pior é que eles não batem, né? Olha lá, um ficou pra trás. Ah, eles estão se separando pra enganar a gente, mano. Ó, mas eles vão tudo pro mesmo lugar, ó. Eles estão indo lá pra Los Santos. Vamos lá, não. Já era mais um. Não precisou nem descer pra pegar a maleta. Vamos atrás do último. Se a Catalina fosse melhor de tiro. Ela reclama que eu não tô... Que eu tô muito devagar. Mas ela que é ruim de tiro. Ah, não. Tem que matar antes da pontezinha, hein? Vamos atravessar a ponte, hein? Aê! Chegou até a pegar fogo no bagulho. Só pegar a maleta e vazar. Aê! Vamos voltar pra casa da Catalina. Esconderijo. Mas eu consegui eliminar os caras antes que eles chegassem em Los Santos. Você é um fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã. Quem você não quer me dizer? Você foi preso de um fã-fã-fã-fã-fã-fã. O que é o senhor está na oficina? Você não pode ter que ter um fã-fã-fã-fã-fã-fã. Fã-fã-fã-fã-fã-fã? Fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã. Fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã. Catalina é como se fosse uma namorada do CJ. Ela não chega a ser considerada uma namorada do CJ. Ela meio que força isso, né? E o CJ aceita por questão de sobrevivência. Mas tá aí. Mais uma missão da Catalina. Missão cumprida. É bom se precisar salvar o jogo. Já tô aqui, mas já vou aproveitar que tá dia. Já vou continuar pra mais uma missão. E aí, Catalina, é o Carl. Vamos, vamos. Nós temos bancos para roubar, bebê. Vamos, vamos. Aqui, meu amor. A'alright, vamos, vamos. Você vai ter o senhor sutiãs aqui agora, Carl Johnson, ou eu vou pegar um fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã. A'alright, eu vou. Olha, bebê, eu realmente preciso esse papel. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que o nome da Deus do céu é isso? Isso? Você fã-fã-fã. Isso é um arroba. Eu vou matar a tua ass. Não, não. Por favor, não. Você nunca escreve para mim. Você não me fala. Você me tratou como uma fã-fã-fã. Como um de uma fã-fã. Não, bebê, por favor. Eu não estou falando. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow! Hey! Ooh! Ah! Ow! Hey! Oh, shit! Yes! Faster! Harder! Deeper! Oh, yes! 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 Maybe we can go out and rob now? How was it? Different. I knew you would like it. Look, baby, I thought we was gonna make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. I see the way you look at it. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first, but I will make you idiot. Enough! I need some fucking money. Carl, you're really boring me now. Please, sweetheart. I got into some real, real deep shit. Okay. Maybe today we can hit it big. You want to rob a betting shop? Yeah. You know money, right? Here, Carl. O alvo dessa vez é a casa de apostas. Vamos entrar lá. O CD ficou até bugado. Vamos lá. Vamos explodir a porta. Aqui uma. Pra jogar aqui dá. Ah, uma só não deu. Vou colocar mais. Vamos jogar mais. Tem mais bastante munição. Ó, uma. Duas. Três. Quatro. Acho que agora vai, hein? Aê, agora sim. Agora precisa de mais uma pro cofre. Pro cofre eu acho que uma dá. Vamos ver. Vou jogar aqui. Duas, só pra garantir. Ok, eu tenho. Quanto tempo, você é uma puta filha. O que é, vamos rodar. Vá naquela puta carro. O carro que a gente chegou está aqui ainda. Vamos lá ir pra fuga. Ai, idiota filha. No momento que temos quatro estrelas procuradas. Vamos lá no Penes 3 se livrar disso. Só cuidado pra não cair no rio. Três agora. Missãozinha básica da Catalina. Tão básica que nem rendeu tanta grana assim. Só agora vem uma viatura. Uma só, mas quase capotou meu carro, hein? Olha a outra ali. Catalina estilo gangster, tirando pela janela. Melhor que os caras da Grove. Vai recrutar ela pra ajudar nós na Grove. Ó. Muito melhor que aqueles caras. Ruin de pintar o carro assim que demora um pouquinho pra sumir as estrelas. Quando pega aquela estrelinha some na hora. Isso é a vantagem. Tchau. 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 Mas nós temos que falar sobre algo. O que? O que eu tenho que dizer? Você é uma boa garota e tudo. Mas você tem que calhar. Eu sei que alguns cães frutados não atirem como você. Você se deu uma lona e você quer uma pôsia? Não, eu só não. Você sabe por que eu ato assim? Não. Eu amo, Carl. E o coração da mulher está em tempestuosa. E você vai romper o meu coração. Às vezes eu quero matar eles ambos. Por favor, não faça isso. Só relaxa um pouco. Por que será que tem essas covas aí perto da casa da Catalina, hein? Impressa-me, Carl Johnson. Aqui está o seu corpo, grande homem. Missão cumprida. Temos mais uma missão com a Catalina. Último local que sobrou para a gente roubar. Ei, o que é? A mulher é doida. E se explica aquelas covas ali? E aí, o que é que eu faço agora? Eu faço tudo o mesmo, hein? Eu vejo na televisão, eu leo em livros, eu ouço na música. Eu faço tudo o mesmo. F*** isso, f*** isso. F*** você! Baby, eu me desculpe. Eu dei para você como uma mulher. Não! Não mais! De agora, nós somos apenas companhia de negócios, ok? Ei, se isso é como você quiser, mas eu quero que você me desculpe. Eu me desculpe. Eu estou em um muito ruim, f***ing mood. Hoje, eu vou matar todos que f*** com mim. Especialmente você. F***! Eu estou bem hoje, como uma mulher reivindicada. F***, talvez você não vai desculpe, hein? Oh, eu vou desculpe, mas não até eu realmente me desculpe. Oh, mas é um relíquo de ouvir. Talvez, essa vez, não cabra e f***s vão ter o seu caminho. Amém para isso. Come on, drive. O que está acontecendo? Não, eu só me desculpe. Mas, me desculpe. Aqui está o seu desculpe. Your break is sure you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit as bulls. Girl, what are you doing now? Trying to be a man. This must make your mama feel one. Drive, mother. Car, você está tudo desculpe. Totalmente ruthless. Não f***ing about like in the betting shop. What? If you hadn't started busting things, it would have been sweet. They had to lie because you were slow and stupid. Like a big fat friend that eats chocolates while his father gives nothing to his stepdaughter but still brave. What? Where did that come from? Enough! I'm not speaking to you anymore. You're on crowd control, so don't take any shit. Yes, m'm, Miss Catalina Miss. Don't even think about doing anything, mothafucka. Hand over every last dollar. Now, p***h. I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. Oh, no. I'm scared. Oh, shit! I give you one simple job! Shut up! You son of a... Attention all units. Some psychos are robbing the bank in Palomino Creek. Shit. I just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Might as well go and take a look. We know you're in there. The game's up. Come on out. Come on out. Real peaceable, Lack. I'm going to destroy the ATM and get as much as possible. Give up. We're surrounded. Quick. We're having much time. You were in there. Just destroy the cash. I've been going to get out of here. I'll get out of here. I prefer the shotguns. Okay. Follow me. Follow me. Take cover. Caraca, man. Come on. Matei a Catalina? Ah, não morreu, não. Uf. I'll fail. I'll go. Ah, it's going to me. You're all around. Essa shotgun é horrível, mano Vendo que eu tenho pouca munição De outra arma Ou ela, ou é a pistola O negócio é pegar a cover aqui, ó Tomando muito dano Mano, se você atirasse melhor Ia ser bem melhor pra nós, né Olha lá, vamos de pistola Pistola é melhor que a 12 Dá pra atirar e correr, ó Ó, bem bicho, bem melhor Já era Cadê? Tem mais algo, ó Catarina não foi pra trás Vambora Você pode me seguir Você acha que você pode continuar com uma verdadeira mulher? Essa missão é boa, hein? Uma das melhores da Catarina, hein? Missões de perseguição de Chiroteu gosta, hein? Olha lá Uou Contou como salto único, mano Eu vou ter que lembrar depois Quando estiver fazendo saltos Que eu já fiz esse Aliás, são 70 saltos únicos no GTA San Andreas É o dobro do GTA Vice City Opa Lascou, ó Peguei uma estrelinha Agora você tem duas Continua a perseguição Agora ficou mais fácil Estamos conseguindo Despistar a polícia Aí, monta aí, Catarina Falei que ia salvar a sua vida Como é que nós fazemos? É isso que você faz? O dinheiro? Não, mas eu realmente preciso pagar Para... Para... Para que eu saquei minha pele Então, eu não estou louco sobre você também Isso é só isso? Quanto pequeno você sabe Não se fala Deixe-nos aproveitar a paz e quieto Agora que eu salvei a vida dela Que você se apaixonou de vez mesmo, hein Obrigado Um dia, Carl Johnson Você vai perceber Ela... Ela realmente me amou E o seu coração vai se romper Mas você é mais como Uma liceira espalhada Que um homem Adeus Ae, missão cumprida 10 mil dólares Para a gente Para salvar o jogo agora Vou evitar que está noite Com certeza Vão ligar para a gente agora Salvar o jogo primeiro Ah não Aí, ó Demorou Ligação É que eu apertei Para montar na moto primeiro Ele cancelou Vamos ver Agora dá Não, não deu Montar na moto de novo Agora dá Vamos ver Um pouquinho Aí, agora vamos ligar de novo Agora eu atendo E aí, homens Eu estou ocupado Cesar, o que está acontecendo? Eu posso sentir Nachos arco de um milhão Rápido, meu amigo Rápido, não caras Não caras Mas caras Mas caras Mas caras Mas caras Mas caras Mas caras O que você está falando? Rápido São São Fierro Eles se encontram aqui Para tirar o Blacktop Não chota Não chota Choppers Você quer fazer algum dinheiro? Está aí o Cesar Sempre envolvido Com as corridas E é claro Que a gente vai participar Porque a gente gosta De ganhar uma boa grana Mas isso fica Para um próximo episódio Vou ver as covas Da Catalina Pegar essa pá Aqui, ó Pode servir para uma coisa Muito obrigado Todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou